E aí Botar tubo, botar tubo assim agora, vô Te prepara, pneu Tá valendo todo Nascer do sol, que dia abençoado, vô Ah, Otávio Prepara, que agora é E aí, ó, a gente tá descendo Mas subiu Os caras sumiu É, isso que isso é tudo E a gente tá indo, ó Essa lua aí, ó De madrugada, assim, bora Mas não tem problema Eu vou nem que seja A pé na fé De que hoje Vai ser o dia da minha vida Boa, tá no céu Daquele jeitão E o mar já tá crowdiado, meu pinelo Olha lá, meu pai Olha lá Olha pra lá, velho Quebrando e amassando O tapete da desgrama E os caras chegando E eu vou fazer imagem Eu vou surfar E vai ser daquele jeitão A gente vai quebrar e amassar Aqui, Doutora Pra cá, ó É pra cá, pô Aonde? Eu nem consegui nem dormir Eu vou tentar Bom dia O mar não tá tão grande É... Tem meio metrão Meio metrinho Meio metro, eu não sei Mas tá liso pra caramba Eu tô sem o suporte bocal da GoPro Vou ter que fazer Com o suporte da mão Eu posso perder uns dentes Porque não tem lugar Pra colocar a boca Nem nada aqui Pra fazer uns vídeos Mas eu tô levando Porque talvez role algum tubo Alguma coisa assim Espero que dê tudo certo Não perca a GoPro Nem nada do tipo Ontem, no farol Surfando lá Atropelei um long Na verdade Foi sem querer Vaquei na frente dele Bati a quilha na prancha E a quilha Lascou-se Botei Hoje de manhã Dura epóquios aqui Pra fazer surf Mas ainda tá mole Posso perder a quilha também Então é Complicadíssimo É... Vai na boa Vô homem E aí 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 liso para porra e aí e subiu lá avul se movimenta oi 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 bora pneu aproveita que eu estou gravando oi que coisa linda boa pneu a primeira já foi a primeira já foi olha a série olha para isso olha para isso olha para isso olha para isso aqui oi o homem está contundido mas entrou no mais já pegando uma daquele jeito sem corte oi já passou na hora a moleque a porra a lua boa e a lua ali ó rapaz oi 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 aqui tem um tubo para lá e aqui tem outro ó só falar ali outro direito e aqui tem outra aí vou tomar na cabeça Minha aguilha, já sabíamos que ia quebrar, né? Tá aqui, vai, mas não vai. E eu tô aqui dentro do mar. Me dando colocar os tubos. Simbora. A metedura é pouco, preencher tudo, deixar pecar, que eu devia ter feito isso ontem à noite, não fiz. Tá difícil. E aqui ele já tá como? Daquele jeitão. Aqui é o cara dos caras. Claro, claro. Olha o pai. Olha o pai que bala, velho. Quem é que vai entubar? Ninguém? Brother? Eita, nada, não virou. Ninguém, velho. Eita, tubão, tubão, tubão. Ih, quase. Ninguém nas ondas mesmo. Esse é o melhor. Será que agora vai? Eita, tubão, 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 tubão. Eita, tubão, 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 tubão A gente agora só tá surfando com 2 quilos, eu acho que foi nessa última onda aí na rasgada, foi no tubo. Não vim, que grama, daquele jeito, a gente vai surfar daquele jeito, botar tubo, botar tubo assim agora, te prepara, pneu. Se eu deixasse aqui ele ia fixo. Mano, aquele assim, peguei a esquerda, tá caindo em frente, mano, quebrou nem a maçã. Barril, na porra rodou, já caí dentro, dentro do tubo. Partiu no meio a frente do pivete? Passou no meio. Desgrama. Porra, mas não tá pra brincadeira, não. Mas tá sinistro. E eu aqui, ó. Tá ligado. Também tava no limite. Vem a frente fria que tá vindo. Valeu, meu piverra. Oxe, cadê a tampa? Aqui, ó. É isso. Preparar que agora é ó. Vou pegar aqui, né? Você sentiu só a madeira? Paga-se. 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 Tá ceixando o final. Tá fechando um final. Vamos lá! Porra! Fiz grama! O homem é barril! Porra! O homem é barril! Porra! Voou tudo! Maiores ondas! Maiores ondas! F*** em mim! Só que não dá pra pegar a câmera pra pegar o tubo, né? De esquerda! Esquerda é f***! 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 Fechadeira, mas a gente vai dentro! F***! 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 Pneu na onda, bora pneu Caralho, gringo, rapaz Você tá maluco, o cara é rosto Esqueça tudo, pega a saideira Já pode ir embora Esse cara é o cara, velho E aí, agora, mas o mais não deixa O mais não deixa, né, velho Deixa não, vai lá Vai lá, desgrama Olha aí, a onda boa aí, ó Nove dias e a gente chegou a dia de hora Cinco da manhã, velho Cinco da manhã, pegou uma paçaíra, velho Mas tá difícil, porque é a Disney do Sufista Tá foda, velho Despedida do Tuel Esse último dia do céu, porque é igual a esse Vai demorar, viu Vai demorar Com essa qualidade Dava por eu ter saído desse E aí? Vai de um bom ou vai entrar? Vamos pegar só mais um Olha lá, olha lá Tá porra, lindo Na série, pai Larga Tá muito raso Eu tô pisando no chão aqui, ó E o tubo tá quebrando aqui Na série Largue a prancha, fioche Se não, você vai tomar grandão Não saiu, né, cara? Não foi o tubo perfeito que a gente saiu Mas obrigado, meu Deus E obrigado a vocês que assistiram esse vídeo Foi maravilhoso esse dia Tava esperando isso E daqui pra frente Ai, tem muito mais E ó Tupando Com essa prancha As quilhas assim Eita Foi gringo, não foi? Porque aqui é punk Bate aqui, porra Você é o cara, irmão Você me deu pra foder Com essa porrinha aí, vô Com essa porrinha aí, vô Com duas quilhas Se tivesse três Ó A poça aqui A pocinha Que parada é essa, véi? Da câmera não vai dar pra ouvir não Mas o Pinel tá gravando tudo Ó pra lá Pegar aquela ponta lá, ó Ó pra lá Min irmão É, eu peguei a esquerda Depois eu peguei essa barriga Porra, Pinel Quem pegou, pegou Quem não pegou Não pega mais Esqueça tudo Esqueça tudo É o céu Uma vez no ano É, eu peguei a esquerda É, eu peguei a puro É, eu peguei a esquerda